Sou Silvio Tendler, cineasta, e apoio, em gênero, número e grau, o canal de Bob Fernandes. Bob é um guerreiro da informação e merece ser apoiado. Vamos entrar no Catarse e dizer, através da nossa colaboração, que nós precisamos de informação, precisamos de acreditar no que a gente está lendo, no que a gente está vendo e está ouvindo. Bob Fernandes é o cara, vamos apoiá-lo. Catarse para apoiar Bob Fernandes. Estou dentro. Catarse para apoiar Bob.